Oi, amor. Hum, desculpa, Prado. E aí, tudo bem? Não reparou em nada. O quê? Nas Havaianas Novas. Ah, são lindas. Só isso? Chega aqui, me dá um beijinho rápido, não repara que eu comprei Havaianas Novas. O que é que tá acontecendo, hein? Você não me ama mais, é isso? Não, pode falar. Irmã, por que você tá falando assim? Nada não, só pra você saber como é uma TPM. Que é um suco, esse aqui é ótimo. Garçom. Garçom.